Se o coração trai, o coração chora, fica aqui, não precisa ir embora Coração trai, o coração chora, nem que seja a piedade volta Já tá tudo armado aqui na sala, do meu lado uma grande solidão Se você tá achando em tudo, eu acabava, em meu peito, sua roda e seu solidão Eu assumo, eu admito, fui errado, não sei como nem porquê, tudo que tá indo Vai deixar, dando na saudade, o amor voltou pra mim E o coração dói, o coração chora, fica aqui, não precisa ir embora Coração trai, o coração chora, nem que seja a piedade volta E o coração dói, o coração chora, fica aqui, não precisa ir embora Nem que seja a piedade volta Coração trai, o coração chora, a ADAM!